Oi pessoal, Raquel Educação Canina, esse é um vídeo bem bacana com a Nina e o Joca quando a gente foi fazer um treino numa praça pública lá perto da casa deles, tá? O que eu tô fazendo aí com a Nina no início, a gente tá trabalhando um pouco da coisa da tolerância no data e o recall pra ela voltar pra mim, né? Esse foi um dia meio atípico, a gente não tinha necessariamente planejado isso, mas o ambiente acabou trazendo várias surpresas pra gente ao longo do caminho Então vocês tão ouvindo aí eu trazendo a Nina de volta, botando ela no data, o Joca tá esperando um pouquinho e eu vou fazer um pouquinho de pressão na guia só pra ela deitar pra eu me movimentar de novo Então eu tô me movimentando, brincando um pouquinho e eu tô sendo a grande distração dela aí mas vão vir outras distrações mais fortes, né? Então o que eu quero é que ela aprenda a esperar, deitada e voltar quando eu chamo ela de volta Então eu tô trabalhando com a Nina na cola eletrônica e eu tô usando o Tom Hoje foi o primeiro dia que a gente introduziu o Tom na cola eletrônica pra o recall É uma coisa bem legal também, porque você cria uma diferença entre o estímulo e apenas o som que vai ser importante pra eles a longas distâncias, né? A Nina e o Joca fazem trilha, eles vão pra alguns lugares legais que eles ficam mais soltos Então é super importante eles aprenderem a voltar Principalmente a Nina, que ela tem alguns momentos de explosão com alguns cachorros que ela não conhece, né? Nesse pedacinho aí vocês vão me ver trabalhando um pouco da questão da condução da guia E mudança de direção usando o cola eletrônico também Na mudança de direção, vocês vão me ver várias vezes dando um passo pra direita, um passo pra esquerda Mudando de direção de forma súbita E eu tô usando estímulo com ela Que eu quero que ela me coloque como relevante nessa equação, tá? A Nina de vez em quando se empolga nas caminhadas, quer ir um pouco mais pra frente Quer andar meio desgovernada Então é super importante ela aprender a andar perto da gente, né? Então eu gosto bastante desse exercício, eu acho que ser um dos melhores exercícios de condução na guia E aí quando vocês viram a menina do skate chegar Essa menina vai ser muito relevante hoje porque Por alguma razão, por maior que fosse esse espaço aí Ela resolveu literalmente ficar do nosso lado, né? E essa praça tem bastante skatista E ela trouxe o skate e ficou trabalhando com o skate, brincando com o skate dela ali E gerou uma distração imensa pros cachorros Então o barulho do skate é muito alto Mas eu continuo eu treino com a Nina de qualquer forma Então eu tô trabalhando bastante esse foco nela Eu quero muito que ela foque no condutor E quero que ela saiba esperar e saiba ignorar as distrações Ela tá bem melhor já Nina é uma cachorra bem confiante Apesar do barulho do skate ter incomodado ela um pouco Foi bem menos do que o Joca Que vocês vão ver daqui a pouquinho, né? Tô acelerando o vídeo um pouquinho pra vocês Porque foi uma sessão longa E eu quero que vocês entendam a ideia disso daí Trabalhar o cachorro diante de distrações É trabalhar o cachorro pro mundo real, tá? É super importante a gente aprender a lidar com isso Claro, a gente poderia ter escolhido sair daí pra outro lugar Mas eu achei importante a gente manter os cachorros aí Porque a vida real é um lugar que eles frequentam bastante Então eu quero que eles aprendam Não tava esperando aí mil por cento de nenhum dos dois Mas eu quis continuar e terminar num bom tom com todos os dois na equação aí Foi bem legal O espaço acabou favorecendo a gente de alguma maneira E com todos os barulhos a Nina se manteve firme Ela foi muito bem Tô super orgulhosa da Nina Tá indo muito bem mesmo É uma cachorra muito legal pra trabalhar Agora vocês vão me ver com o Joca Que é a parte mais importante desse vídeo, né? O Joca é um cachorro bem medroso Então pra ele a ideia dos skates aí Foi uma coisa que vai trazer bastante estresse pra ele Vocês vão ver A ideia que eu queria trabalhar com o Joca aí É a coisa do deitar e ele esperar E criar um pouco de distância entre ele e a pessoa, né? O Joca, como eu falei no outro vídeo Ele é o cachorro velcro, né? Por ele ser muito medroso Quanto mais perto de você, mais à vontade ele fica Então a gente precisa criar um pouco de distância com ele Pra criar um pouco mais dessa confiança, né? Eu quero que o Joca se sinta melhor Eu quero que ele fique mais tranquilo Aí eu só voltei e pus a Nina no deita de novo Enquanto ela espera e eu trabalho com o Joca Então, vocês vão ver agora umas barreiras de dificuldade Eu acho que esse é um vídeo bem legal Pra vocês verem o meio do caminho, né? Com cachorros inseguros A gente tem que ir ajustando o trabalho Conforme o cachorro responde De novo A gente poderia até ter mudado de lugar Mas eu aproveitei a situação Numa distração enorme como essa Que é um barulho bem alto de skate Pra ele poder lidar com a situação Então eu tô me movimentando um pouco com ele Eu gosto de alternar Entre o comando em si E os movimentos Que eu acho importante Às vezes o cachorro andar um pouquinho De um lado pro outro Já dá uma facilitada Então Tô mexendo um pouco na condução dele E agora vocês vão ver a coisa do deita E o que vocês vão perceber com o Joca? Ele deita Só que no momento que você se distancia dele Ele levanta e quer vir pra você Então a gente ficou um pouco nessa batalha aí Trabalhando com ele Pra criar essa distância Até eu perceber Que ele não ia conseguir de verdade Fazer isso por completo Então eu comecei a alternar Botar ele sentado Mover ele Botar ele deitado Me movimentar um pouco Tem muito de Você experimentar com o cachorro Diante de cada situação A gente tá bem numa fase inicial Ainda com o Joca Apesar dele tá indo muito bem Ele respondeu super bem Com a ideia do deita Mas o grande lance com ele É se manter nessa posição Quando de alguma forma Você se distancia dele E ainda mais num ambiente como esse Do outro lado desse vidro Dessa construção Que vocês estão vendo aí Tem bastante cachorro Tem muito esquetista Então bastante som Isso deixa ele muito nervoso Mas Não importa O interessante é a gente continuar o treino Então eu tô me movendo com ele Aí vocês vão ver Eu vou fazer bastante mudança de direção Dar um pouquinho Parar Pôr ele sentado Andar de novo Então você vai ver que Vocês vão poder ver que Existe um grau de tolerância Até onde ele aguenta as coisas Depois ele começa a ficar um pouco mais nervoso Então quando você se movimenta Bastante com ele É mais fácil Quando você para É mais difícil E eu sempre falo pra vocês Que a gente tem que trabalhar No que é mais difícil Pro cachorro Então A Daniela tá aí A mãe dele É natural ele querer voltar pra ela Ele tá se vivendo numa situação Dá pra vocês verem Alguns esquetistas passando aí atrás Mas tem uma menina Bem do nosso lado também E isso deixa ele bem nervoso Então o que eu resolvi fazer Ao invés de pedir o deita pra ele Eu vou pedir só pra ele ficar Numa posição estática E sentado é mais fácil Porque vocês estão vendo Eu tenho duas mãos E com uma mão Eu posso mais ou menos Manter ele na posição de sentado Então Eu vou pagar com um pouquinho de afeto E eu só tô me movimentando Ao redor dele É uma distância pequena Mas é válida É um pouco de movimento Pra ele nessa situação Então eu faço um pouquinho Chamo ele de volta pra mim A gente anda mais um pouco E começa de novo É uma coisa simples Você vai ajustando de acordo Com o cachorro Então você vê que quando ele chega Um pouquinho mais perto da câmera Onde a Daniela tá Ele quer voltar pra ela Mas eu vou continuar o exercício com ele De novo É um super grande teste Pra um cachorro como o Joca É muito importante A gente trabalhar isso nele Eu quero que ele fique mais à vontade Eu quero que ele se sinta mais confiante Em situações como essa E eu quero que ele saiba Que ele pode contar com a gente Mesmo que ele não esteja Fisicamente encostando na gente Então tem resistência no corpo Você vê um pouco mais de estresse Mas o importante é a gente Se manter calmo E trabalhar o cachorro Diante dessa situação Tá Não pode ter pena Não pode ter dó nessa hora Não tem nada de mais Acontecendo com ele A única coisa que a gente Tá fazendo aí É mantendo ele parado E eu só quero que ele observe A situação Eu quero que ele absorva o contexto Tá aí a menina do skate Tá Por alguma razão Ela resolveu ficar aí Fazendo esse movimento Que vocês estão vendo Então é isso A vida real é assim A gente nem sempre pode controlar Tudo que acontece ao nosso redor Mas a gente pode conduzir E encenar o cachorro A fazer melhores escolhas Em situações como essa Então Eu agora comecei a introduzir O deita pra ele de novo E tá vendo Eu mantive um pé ali Eu tô mexendo o pé de trás E eu quero que vocês vejam Tá vendo Cada movimento do meu pé Faz com que ele levante de novo E queira sair da posição de novo Tô entrando bem devagar Tô introduzindo de novo Tô movendo ele A gente vai fazendo essa Criando essa mecânica Criando e recriando a mecânica Várias vezes De novo É fácil desistir numa situação como essa Porque tudo que ele quer É sair daí E é uma coisa que eu sempre falo pra vocês O grande desafio dos cachorros Não é fazer necessariamente O que eles querem O que traz conforto pra eles Naquele momento Mas é enfrentar o desafio de verdade Tá Então eu parei um pouquinho Me distanciei dele Parei E vou começar a fazer isso mais um pouco Tá Agora a posição de sentado Fica melhor pra ele O que eu consigo controlar melhor Vocês viram Ele tenta pular nas pessoas Nessa hora É a hora que ele começa A entrar meio no desespero Ele começa a choramingar um pouco Então É fácil a gente ceder E o que eu não quero É ceder com ele agora Por mais que essa situação Seja talvez um pouco demais Pra ele agora Existe uma bolha de segurança A gente acabou ficando Num lugar onde Não necessariamente As coisas iam afetar ele diretamente Então Eu quero que ele confie em mim Esse é um trabalho difícil Às vezes pro cachorro Mas ele precisa passar por isso E como eu sempre falo A primeira vez É a vez mais complicada É a vez mais difícil É quando o cachorro Reluta mais Então Eu quero que ele me dê Alguns minutinhos Alguns segundinhos De tolerância E aí eu me movimento Com ele de novo E assim Gradativamente A gente vai aumentando Esse tempo Então quando eu vejo Que ele está muito agitado Muito nervoso Eu me movimento Um pouquinho com ele E aí a gente recomeça o exercício De uma forma ou de outra Eu estou chegando bem perto Da menina do skate E ele fica meio tenso Porque do outro lado De lá também tem bastante Movimento de skatista Então eu voltei Pra uma coisa que é natural Pra ele Que ele já sabe Que é andar na guia Então eu só estou Mexendo de leve Com o meu dedo Pra ajustar o lugar dele E aí eu paro E de novo E começo a me mover Eu estou me movendo Bem mais devagar Do que vocês viram Me mover com a Nina Porque ele é um cachorro diferente Bem sensível nesse sentido Em relação a barulhos Foi bom Que foi a primeira vez Que eu tive a oportunidade De ver ele Nesse pico de estresse E eu aproveitei Essa oportunidade Pra trabalhar bastante com ele Então ali no fundo Dá pra vocês verem Um movimento bem grande E o barulho Do skate Da garota Aqui do lado Estava bem alto Mas agora A gente está começando A criar um pouquinho Mais de tolerância Com ele Tá vendo Eu estou me movendo perto E a forma como Eu estou segurando a guia É justamente Pra garantir Essa distância Mesmo que mínima Isso faz toda a diferença Pra um cachorro Como ele Tá Estou me movendo Devagarzinho Cada passo Conta E quanto mais tolerância Ele me der Melhor Tá Então Ele está com a boca aberta Está ofegante E tudo Mas Está se movimentando Está indo É importante A gente empurrar Um pouco essa barra Não ceder Veja a minha postura Veja como eu estou Eu não estou me estressando Não estou perdendo a paciência Nem nada Eu estou ajudando ele Nesse processo É assim que funciona mesmo Tá Então eu vou fazer Esse movimento É como se ele virasse um pilar E eu girasse ao redor dele É isso É só isso que eu quero Eu quero Terminar sempre o exercício Em bom tom Eu quero que ele relaxe Eu quero que ele Consiga passar por essa situação Está vendo Um momento de desespero Ele vai Tenta pular em mim Eu só pôs ele deitado Está vendo Aí o que ele quer Ele quer encostar a pata em você Ele quer encostar fisicamente em você Para garantir a segurança dele E eu não quero que ele dependa disso Eu não quero que nenhum cachorro Dependa Desse contato físico humano Para ficar bem Está vendo o barulho do skate Aí Foi legal que a Daniela Conseguiu pegar isso aí Até soltei a guia Para ele vir comigo Isso é fácil para ele Como eu falei para vocês Ele é cachorro velcro mesmo Se deixar ele fica colado em você O tempo todo E a gente quer na verdade Um pouco do contrário disso Eu quero que ele Ganhe um pouco mais de confiança Nele mesmo Para ele eventualmente Poder curtir mais as trilhas Os lugares que ele vai E não ficar tão tenso Então Eu pôs ele deitado de novo Vou voltar Eu estou usando um pouco Do estímulo agora Nessa hora Eu usei o Eu usei o tom para o recall Com ele também Mas Agora é o momento Que a gente precisa De uma intervenção Um pouco mais forte com ele Para garantir que ele vai Segurar a onda Quando ele precisa Então ele deita Aí você vê O corpo dele ainda está tenso Ele está com bastante atenção Na Daniela Estou conversando com ela Também sobre a situação Mas está vendo Isso já foi um bom momento Agora Está vendo A guia conseguiu ficar no chão Todos esses segundinhos Que vocês estão vendo aí São excelentes passos Para ele Então Tudo conta nessa fase Eu quero que ele passe por isso Eu quero que ele Atravesse essa barreira Nada de errado Está acontecendo A dona Nina E aí vamos Está vendo É normal Essa fase Está vendo Ele está muito próximo Da Daniela Ele quer voltar Então A gente não pode ceder Em momentos como esse Eu acho legal Vocês verem esse momento Porque muitos de vocês Que tem cães inseguros Eventualmente vão passar Por isso Então Não se deixem levar Por esse momento Do cachorro Não se desencorajem Isso não quer dizer Que o cachorro Não vai conseguir Isso só quer dizer Que esse é um dos desafios Maiores para ele Então é justamente aí Onde a gente tem que trabalhar Com mais paciência Mesmo com ele E refazer Então nessa última partezinha Do vídeo Vocês vão ver Quando Quando Como que eu vou finalizar Na realidade Eu estou usando Bastante afeto Na hora que ele faz As coisas que eu quero Mesmo que seja sentado Ao meu lado Eu quero que ele relaxe um pouco Que ele Fique comigo Que ele me olhe Que ele volte para mim Como referência Mas não Num tom de desespero Mas mais Num tom de Eu sei que eu posso Confiar em você Por isso que agora Tá vendo Ele quis pular em mim Eu pus ele de volta no chão Eu sei que muita gente Fica com pena Fica com dó nessa hora Mas se a gente Se a gente nutrir isso Esse cachorro nunca vai sair Desse casulo mental Na realidade Então A gente se movimenta Um pouco Faz as coisas A pessoa que está conduzindo O cachorro nessa hora Tem que ser bem forte Você não pode ceder Mesmo não Então eu quero Eu quero que ele me dê Um pouquinho de tolerância Um pouquinho mais Para a gente poder finalizar O exercício Então Até isso que vocês estão vendo aí Esse micro momento Esses dois Três passos Distante dele Que eu estou Isso já faz diferença E eu quero que vocês Olhem para a guia Tá vendo Esse é o objetivo aqui Eu não quero que seja Uma coisa tensionada Eu quero que ele Que ele aceite Que ele se renda A essa situação É difícil É Existe estresse Existe Mas faz parte Do processo Ele precisa entender Que nada demais Está acontecendo Tá Quanto mais a gente Repetir isso Melhor A gente vai trabalhar Bastante com ele Em ambientes sociais Nas próximas aulas E Em paralelo a isso A gente vai fazer Bastante esses exercícios De distância em casa O place faz muita diferença Para o cachorro em casa Também Principalmente para um cachorro Como ele Então a gente fez Um planejamento legal Para essa semana Trabalhar tudo isso Então Esse foi um momento Bem legal Foi o melhor momento Dele no final Que ele finalmente Conseguiu ficar deitado E me dar um pouquinho Mais de tempo E era isso que eu queria E é assim que a gente Vai finalizar o exercício Tá Eu espero que vocês gostem Eu quero mostrar Esse meio do caminho Para vocês Que é tão importante E quando vocês chegarem Nesse ponto Vocês não se desencorajem Faz parte do processo O cachorro às vezes Precisa realmente Passar por isso E é assim que ele cresce É assim que ele se desenvolve Como um cachorro mais confiante E é assim que ele vai Conseguir enfrentar Todos esses medos Que ele tem aí Seja numa situação Como essa Ou em qualquer outra Às vezes parece que é muito Mas é disso que o cachorro precisa É assim que a gente Ajuda ele de verdade Ao longo do caminho Tá bom pessoal Espero que vocês gostem Esse vídeo E se tiverem dúvidas Em relação a esse tipo De protocolo Deixem aqui nos comentários Vai ser sempre um prazer Ouvir de todos vocês Tá bom Beijo turma Até a próxima Tchau 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 Tchau